Ao lado de um rei subiu aos céus, viu no dilúvio a salvação da humanidade O império brasileiro florescer e refletir sua divina imagem Viradouro, é hora de se emocionar e ser feliz Canta, viradouro, consagra santa que o povo aclamou Eleva ao seu altar a divindade pra inundar os corações de amor Canta, viradouro, consagra santa que o povo aclamou Eleva ao seu altar a divindade pra inundar os corações de amor Marejou em seu olhar a emoção que desagou em profecia Menina corana, raiz africana, infância roubada no conflito emocional Águas, chuvas, mares turbulentos, visões assombradas para este final Uma linda flor, troca, uma linda flor A rosa negra em nosso chão rebatizada Vendidas minas na fome do ouro A triste sina de viver na escravidão Corpos pretos, violados, oferenda ao maior dos pecados, o nível perdão Giraçaia, gira rosa, a luz do luar Dama da noite, veste ouro pra dançar Poder ancestral, fumaça e magia Ao som do batuque no acortundar Giraçaia, gira rosa, a luz do luar Dama da noite, veste ouro pra dançar Poder ancestral, fumaça e magia Ao som do batuque no acortundar Santa Maria Alma pura sobre a luz de Madalena Prega amor e a caridade a seus irmãos Misticismo, concessões e liturgia Ventos semestiais, espanta aflição A flor devota vira de Santana Da empatia, pela dor, a comunhão Beata, por sua jornada Sagradas palavras vem de suas mãos Ao lado de um rei subiu aos céus E o mundo iluda a salvação da humanidade O império brasileiro florescer E refletir sua divina imagem Canta, vira touro Uma sagra santa que o povo aclamou Eleva ao seu altar a divindade Pra inundar os corações de amor Canta, vira touro Canta, vira touro Uma sagra santa que o povo aclamou Eleva ao seu altar a divindade Pra inundar os corações de amor Marejou, marejou Marejou em seu olhar A emoção que desagrou em profecia Menina corana, raiz africana Infância roubada no conflito emocional Águas chuvas, mares turbulentos Visões assombradas, paraíso infernal Broca, uma linda flor A rosa negra em nosso chão Rebatizada Dente das minas Na fome do ouro A tristecina de vendeia da escravidão Corpos negros violados Sofrerenda Ao maior dos pecados Minha saianas Minha saianas A luz do luar Dama da noite Veste ouro pra dançar Poder ancestral Fumaça e magia Que é bateria Ao som do batuque no acontumar De dança e vira rosa A luz do luar Dama da noite Veste ouro pra dançar Poder ancestral Fumaça e magia Ao som do batuque no acontumar Santa Maria Alma pura sobre a luz de Madalena Prega amor e a caridade a seus irmãos Misticismo, concessões e liturgia Dentro filestiais Espanta a aflição A flora devota filha de Santana Da empatia pela dor A colina Fala o meu presidente O marçarino Caril Veja por sua jornada Maravilha, Maravilha Sabadas palavras Vem de suas mãos Ao lado de um rei subiu aos céus E o mundo iluda a salvação da humanidade Império brasileiro florescer E refletir sua divina imagem Canta, vira, touro Consagra santa que o povo aclamou Eleva o seu altar a divindade Pra inundar os corações de amor Canta, vira, touro Canta, vira, touro Consagra santa que o povo aclamou Eleva o seu altar a divindade Pra inundar os corações de amor Pra inundar os corações de amor Pra inundar os corações de amor Maravilha, maravilha!